Rapaziada, esse vídeo eu vou começar sem enrolação, tá? Vou lembrar vocês que a KTO é parceira do canal, é a melhor casa de apostas do Brasil. E nesse sábado, que eu tô morrendo de saudade de fazer um joguinho do Atlético com vocês, esse esquema de um jogo por semana tá acabando comigo, faz muita falta. Eu quero que a gente veja o jogo junto, que vocês acompanhem aqui comigo, quem não for pra Arena da Baixada é óbvio, mas que vocês ganhem dinheiro aqui comigo. Peguei essa odd lá na KTO, Vitor Bueno, uma finalização a gol, 1.82. Vale muito a pena, um dinheirinho legal. Lembrando, sempre apostar com responsabilidade, mas lembrando que também deixa tudo muito mais divertido. KTO.com, só pegar o seu celular e apontar pro QR Code na tela. Eu vou até crescer esse QR Code pra você falar, ah, eu não vi o QR Code, eu não vi o cupom aqui, ó. Tá bem grande, velho, tá bem grande. Aí você só se inscrever lá, usar o código 3 pontos pra ganhar 20% de bolso. Beleza, rapaziada? Vou deixar até um pouquinho mais na tela pra galera, ela pegar a odd certinha. Mas a gente vai falar, não sobre o Vitor Bueno nesse vídeo, né? Eu tentei até fazer um mote, mas no final das contas a gente vai falar sobre o concorrente de Vitor Bueno nessa briga pela camisa 10 do Atlético, ou um, dois concorrentes do Vitor Bueno nessa briga pela camisa 10 do Atlético, que é Bruno Zappelli. E essa semana o assunto do Zappelli, ele pegou fogo, né? Porque foi uma semana onde o Zappelli, primeiro, tinha toda a informação vindo da imprensa argentina que o Zappelli seria convocado pelo Javier Masquerano pra seleção sub-23. Como a seleção sub-23 da Argentina não se reuniu, o Zappelli foi parar na seleção principal. Então vai ter Zappelli treinando com o Messi, vai ter Zappelli treinando com o X, com o Y, com o Z. E eu acho muito maneiro, cara. Eu já falei isso no vídeo que eu fiz sobre a convocação, né? Acho uma experiência única pro jogador, acho uma oportunidade única pro jogador de estar com personagens que, tenho certeza, que são referências ali pra ele. Mas aí surge o questionamento, e eu acho que a torcida, ela tá certa de questionar o seguinte. Ah, mas se até o Leonel Scaloni vem convocando o Bruno Zappelli, é porque ele quer utilizar o Zappelli e o Wesley não quer utilizar o Zappelli, que história é essa? Eu acho que existe um episódio muito claro nesse questionamento, que é o episódio óbvio da eliminação contra o Bolívar, onde o Zappelli não entra nem no jogo da ida, nem no jogo da volta. E eu vou apresentar pra vocês um contraponto. Pra mim, o Zappelli teria que ter jogado no jogo da volta, tá? Eu acho que era a criatividade que faltou, eu acho que poderia dar um gás novo, poderia participar ali de lances importantes, porque ele tem muita qualidade e capacidade pra isso. Mas a informação que eu recebi, foi assim, a conversa que eu tive, foi Cara, o Zappelli até outro dia jogava no Belgrano. Quantos jogos o Zappelli ele jogou que tinha mais ou menos o peso que tinha aquele Atlético e o Bolívar? Quantos jogos o Zappelli já desequilibrou? Se o Zappelli entrasse e jogasse mal, a torcida ia pra cima dele. Então, assim, a não utilização do Zappelli contra o Bolívar não foi porque o Wesley não quer utilizar o Zappelli. Muito pelo contrário. Foi porque o Wesley gosta muito do jogador e busca preservar. Essa é a versão da comissão técnica a partir do momento que eu apurei ali, conversando com outras pessoas. E acho que faz todo sentido do mundo, velho. Eu acho que faz todo sentido do mundo. Quando o Zappelli chegou, a gente já chegou aqui e falou pra vocês. É um investimento médio, longo prazo. Tem que ter calma, tem que dar tempo, sabe? É um jogador que... Não é que ele veio da Liga Argentina. Ele jogou há alguns meses na Liga Argentina. Mas o Zappelli, o grande momento de destaque que se viu o Zappelli brilhando mais do que qualquer coisa foi na Série B, Argentina. Então, dava pra dizer que o Zappelli estava se adaptando à Série A, Argentina. Imagina a gente falar de um contexto Série B, Argentina. A diferença em relação ao futebol brasileiro é completamente bizarro. Mas, ao mesmo tempo que eu entendo o Wesley, nessa tentativa de preservar o jogador, que, por exemplo, muita gente lembra do gol contra o Cuiabá, ou da pré-assistência contra o Santos, e é impressionante esse impacto inicial do Zappelli tão cedo, mas me vem na cabeça dois jogos também. Goiás e Cuiabá. Contra o Cuiabá, ele marca um gol, mas ele diminui muito a nossa capacidade de pressão, tá? E esse Atlético, ele tem a pressão como uma das principais características do time. É um time que sobe pressão, é um time que tenta marcar alto, é um time que tenta incomodar a saída do adversário. E também teve outro jogo que ele entra mal nesse quesito e gera alguns desequilíbrios, que foi no jogo contra o Goiás. O Goiás, enquanto o Vidal tava lá, a gente conseguia manter uma pressão maior, conseguia manter um nível de competitividade maior, e quando o Zappelli entra, a gente tem uma queda. Então, assim, o Zappelli tá passando por um momento de trabalho específico, o Zappelli tá passando por um momento de adaptação, o Zappelli tá passando por um momento de ter que ter muita conversa pra não expor o jogador a uma situação que não necessariamente vai ser favorável a ele. Ponto. Essa é a versão do clube e a questão da necessidade de mais tempo. Agora, a questão da torcida, que exige mais minutos e exige mais oportunidades ao Zappelli. É óbvio que o torcedor vai querer ver mais o Zappelli. O Zappelli é um jogadoraço. O Zappelli é o cara que entrega talento. O Zappelli é o cara que entrega grandes lances. O Zappelli é um cara bom. E o torcedor quer ver um cara bom em campo. Eu também quero ver uma minutagem cada vez maior do Zappelli. Mas eu acho injusto falar que o Zappelli não joga. Esse é o ponto. O Zappelli já tem 130 minutos. Assim, muita gente na internet fala, ah, mas não jogou nem 90 minutos. Não é verdade. Inclusive, já começou o jogo. A questão é... Hoje, o Atlético, ele depende de uma potência criativa como é o Zappelli. O Atlético é um dos times que mais finaliza no campeonato. O Zappelli não é o cara do gol. O Zappelli pode ser o cara da assistência, mas não é o cara do gol. Então, fica essa questão, né? Será que o Atlético, ele precisa botar o Zappelli rompendo um processo? Será que o Atlético, ele precisa botar o Zappelli rompendo um momento que talvez a gente precise ter calma com o jogador? Eu já falei pra vocês. Já citei alguns nomes de grandes clubes do futebol brasileiro que precisou ter calma com eles vindo do futebol argentino. E a partir do momento que vieram do futebol argentino e tiveram um tempinho de adaptação, deslancharam. Flaco Lopes cada vez melhor no Palmeiras. O Galopo, antes de se machucar no São Paulo, tava tendo um momento ótimo. Até o Fausto Vera, que não é esse cara de finalização, de gol, mas depois de um tempinho, se adaptou muito melhor ao Corinthians. Então, é um cenário que eu vejo sendo meio óbvio. Olhando pro lado, a gente percebe quão é óbvio essa necessidade dos jogadores provenientes da Argentina. Mas, ao mesmo tempo, eu faço um contraponto. Eu acho que o Zappelli, em algum momento, ele vai ser titular do Atlético. Em algum momento, a gente vai ver esse cara como uma peça fundamental pra equipe. Porque eu acredito, de verdade, que é um jogador geracional. É um jogador acima da média, é um jogador que desequilibra, é um jogador que... Enfim, a gente vai ter dificuldade com o Zappelli e sair pra encontrar o Zappelli. Conforme o tempo for passando, acho que ele vai mostrar com mais facilidade, mais constantemente, esse talento com a camisa do Atlético. E acho que, por exemplo, se nada muito diferente acontecer, um jogador expulso, eu usaria o Zappelli no jogo contra o Atlético Mineiro. Ali no segundo tempo, quando o jogo, talvez a gente esteja na vantagem e precise segurar um pouquinho de bola, mas ao mesmo tempo perde pressão. Mas vai fazendo essa balança como a gente deve fazer com qualquer jogador, né? Quando a gente avalia um jogador como um jogador bom ou um jogador ruim, a gente precisa entender que o jogador é uma soma de características. E a gente tem que fazer essa balança nessa soma de características. Vale a pena? Não vale a pena? E o Zappelli, apesar de ter alguns pontos negativos, eu acho que o talento dele o justifica, sabe? O talento dele o banca, podemos dizer assim. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Daqui a pouco tem live, hein? Uma da tarde a gente tá começando a nossa live. Espero vocês. E lembrem, apostar na KTO, que é a melhor caseira de apostas do Brasil.